Não vou negar que tô louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Não vou negar sem você Com peça saudade Força atrás de felicidade Eu não vou negar Não vou negar você Eu tô sem ela Se eu tentar se quiser Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu corpo no bar Minha fantasia A paz que eu desvio Pra saber Eu sou o seu apaixonado Calma no sol Eu sou o seu amor Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado A vida é feita pra te ver Meu amor Me veio com um tiro certo no meu coração Eu tenho uma base forte da minha paixão Desde eu entender que a vida é nova Sem você Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado Se eu vou te ver, se um pedaço me disser Eu não vou negar Você é minha noite amada, minha alegria Meu mundo me fala, minha fantasia Mas que eu desisto, mas que eu decidi ver Eu vou no seu apaixonado, seu matrão só é Um louco, alucinado, meio inconsequente Um caso complicado que se entender Mexe com minha cabeça e me deixa assim Quando eu pensar em você e esquecer de mim Mas eu esquecer de mim e esquecer de mim Eu não sei se você e esquecer de mim Eu não sei se você e esquecer de mim A não ser quem é porque eu conheço Eu não sei se eu e esquecer de mim Se inscreva no canal.